Olá amantes do futebol, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Lênio e vou falar sobre o empate do Brasil no último minuto de jogo, no último segundo, conseguiu um bom resultado, apesar que o juiz ajudou a Espanha, jornais da Espanha destacam o empate entre Espanha e Brasil, e Brasil conseguiu um empate nos últimos segundos do jogo, o Galeno foi derrubado por Carvajal, que também caiu na área, o juiz deu o pênalti, e para não acabar prejudicando o Brasil, ele acabou marcando o pênalti por o Brasil, apesar que ele apitou mais para a Espanha, mas está aí, jornais da Espanha destacam o Carnaval no Bernabéu, outro coronista, se o Brasil comemorar como se fosse uma Copa do Mundo, aqui eles ironizando a comemoração do gol do Brasil, que deu o empate, o Brasil comemorou muito, e no final voaram faíscas com Vinícius Júnior, Vinícius Júnior discutiu ali com outros jogadores, vamos ver o que diz a matéria aqui sobre Vinícius Júnior, que voou o faísca, ele destaca muito o futebol, aqui está a discussão com Vinícius Júnior e jogadores espanhol, Vinícius saiu brabo e já começou o tumulto ali no meio, quase que terminou em confusão, é o jogo foi quente, não parecia ser amistoso, o Henrique come o Wembley e Bernabéu em 4 dias, olha a matéria do Henrique no jornal Marca da Espanha, 5 minutos foram suficientes para Henrique marcar no Santiago Bernabéu, nada mais, nada menos que no Santiago Bernabéu, esse foi o Henrique, aqui está uma matéria sobre ele, vamos ler rapidinho, o Henrique sabe que é marcar no Santiago Bernabéu, que será a sua casa a partir do próximo dia 30 de junho, ele só precisou de 5 minutos para repetir o que fez a 3 dias em Wembley, naquele jogo que o Brasil ganhou da Inglaterra. Mensagem de Florentino para Henrique antes de Viní, o Florentino, presidente do Real Madrid, foi no vestiário e recebeu a camisa, e está aí o Florentino, visitou o vestiário da seleção brasileira, olha que imagens interessantes, e o Rodrigo, o Rodrigo deu a camisa para o Florentino, presidente do Real Madrid, e a Leila estava lá, do Palmeiras, e aqui o jornal As da Espanha também, dá destaque, o brilho e faça barulho, Espanha 3, Brasil 3, o Twitter viral do Laporte sobre Vinícius, talvez ele quisesse dançar, ironizando, a travessia do cabo de Henrique que causou a bagunça, e ele irritou todo mundo em segundos, e vai trazer rabo comemoração com o 3x3 que ninguém entendeu, Romero, o comportamento do Brasil é lamentável e durão, aqui tem outra, e o mundo do futebol ficou maravilhado, o jornal Oler da Argentina, Henrique agora marcou no Bernabéu, na vitória do Brasil sobre a Espanha, vitória do Brasil? Os argentinos já estão, é, vitória porque o juiz tirou a vitória do Brasil, está aqui Henrique, gols em Wembley no Bernabéu, que emocionaram o Brasil antes da Copa América, olha, imagem bonita, esperando completar 18 anos, se ingressar no elenco do Real Madrid, a joia do Palmeiras, marcou os seus primeiros gols pela verde e amarela, e está, reportagem completa. E esse é o vídeo do Henrique no Bernabéu, olha o chute que ele deu, golaço, é isso aí, esse é o nosso jogador que vai dar esperança para trazer o Hexa, Henrique deu o triunfo ao Brasil contra a Inglaterra, e agora o jornal Globo destaca também, o Brasil sofre com o pênalti, mas iguala com a Espanha no fim, Henrique marca também, jornais ironizam a celebração do Brasil. É isso aí, espero que gostem do vídeo, deixe o seu joinha, o seu gostei, se inscreva para ajudar o canal, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.